Fala galera do canal, tamo de volta trazendo nosso deck de TG que eu peguei com apenas 41 vitórias e tamo aí, eu tinha dado uma parada, tinha muita coisa da faculdade, muita prova, muitos trabalhos também tinha muitas coisas da bolsa, eu ainda tenho né, enfim, não terminei a faculdade ainda mas tô me esforçando aí pra tentar trazer de 2 a 3 vídeos pra vocês e tamo de volta e minha tela do meu notebook também tinha dado pau daí eu não conseguia usar a tela né, eu tinha que usar a tela da minha TV e como a qualidade da tela da TV é bem maior que a do notebook acabava que eu perdia muito desempenho, o jogo travava, o OBS Studio inguissava daí eu tinha que gravar várias vezes pro vídeo sair fluido tanto é que tinha muitos vídeos que tipo, travava toda a imagem, só ficava minha voz e agora tá de boa, troquei a tela então vamos lá, tentar aí bater umas 50 visualizações, uns 10 likes e então, deixa o seu like, se inscreve no canal, bota 1x2 stack press, bora lá começando pela nossa skill, o jogado numa topeca capaz, é o controle de voo, que faz a mesma coisa que o jogado numa topeca tu devolve um TG e pega um monstro TG do deck pra mão porém, teu deck só pode ter monstro TG e no turno que tu usar tu não pode invocar 5 de nível 10 ou maior que seja TG ou seja, quando eu botou aquela restriçãozinha né, pra dar um miguete que ah, esse skill é pra ajudar o deck, esse skill não é pra ser roubado diferente da jogada numa topeca que tu devolve spell, devolve monstro devolve o que tu quiser, faz o que tu quiser no turno e o teu deck pode ter uns bichos que tu quiser né que nem aqui se eu quisesse usar um DD Corvo pra ter um suporte seguindo e vamos começar com ele, que é a alma do deck, o TG Guardião Estelar tô usando dois, porque se tu usar um é muito pouco e o três eu nunca senti falta do terceiro e ele tem três efeitos incríveis o primeiro, que quando ele entra, tu pega um TG do teu cemitério pra mão e ele tem dois efeitos que o primeiro, tu invoca um monstro do TG da tua mão né e esse monstro vai vir com os efeitos né que enfim, tem muitos monstros que invocam da mão mas ele vem com os efeitos negados já o TG Guardião Estelar, o monstro vem com os efeitos daí pode estar trigando coisas e te ajudando a finalizar os teus combos e ele tem um outro efeito que te ajuda a fazer sincrono no turno do oponente cara, isso é muito OP então vamos começar aqui com os três monstros que são a tríade principal desse deck que é o nosso Dragão Catapulta o nosso Lobo de Guerra e o nosso Golpeador eu tenho que usar o maior número deles porque tu quer que venham os três na tua mão ou né, venha dois do um daí tu usa tua skill, troca e pega o outro porque qual é o combo? esse daqui, tu pode invocar um TG nível regulador de nível 3 ou menos da tua mão ou seja, tu vai estar podendo invocar o TG Golpeador e o Lobo, quando ele vê algum monstro de nível 4 menor entrar pode ser tanto do teu combo, do teu campo, quanto do combo do oponente ele entra também então o que tu vai fazer no teu turno 1? invoca o Dragão Catapulta traz o Golpeador Lobo viu o Golpeador entrar ele entra também aí tu encheu o teu campo com o Golpeador e com o Lobo tu faz nosso Guardião Estelar aí tu recupera o nosso Golpeador e invoca ele de novo tu vai terminar com o Guardião Estelar com o Dragão Catapulta e com o Golpeador o Golpeador também tem um efeito muito bom pra turno 2 que se teu oponente controlar monstro e não controlar efeito Cyber Dragon ele entra por Invocação Especial ou seja, tu invoca ele por Invocação Especial e o Lobo já entra aí tu pode fazer a mesma jogada novamente só que daí o que tu vai fazer? tu recupera o Golpeador com o Guardião Estelar aí tu invoca o Dragão Catapulta e tu invoca o Golpeador ou seja, tu faz o teu combo todo sem Normal Summon, cara isso é muito bravo porque te possibilita fazer muitos jogados no turno 2 já que, né, se tu tomar aquela comporta ou uma coisa tu ainda tem a tua Normal Summon pra Né vou fazer uma jogada alternativa aqui então, tô usando nessas proporções, né e se tu quer fazer turno no oponente tu tem que ter Syncros que façam efeitos quando eles andam no campo ou seja, nossa Black Rose Dragon e nosso Crystal Quarion Grandaxe efeito da Black Rose Dragon ela anda no campo, a pouco tudo todo mundo já conhece daí o que tu vai fazer? tu tem esse cara no campo e tu usa o Dragão Catapulta faz os dois beleza, show de bola sem falar que tanto o Lobo quanto o Golpeador tem efeito que quando eles são destruídos, né pode ser tanto pelos teus efeitos quanto pelos efeitos do oponente eles buscam um monstro TG com um nome diferente deles pra tua mão ou seja, se tu fizer o campo com o Guardião Estelar o Dragão Catapulta e o Golpeador e tu papocar tudo com a Rosa Negra o Golpeador vai te dar um TG no final do turno ou seja, tu já tem aquele follow pra o turno 3 pra tu tentar dar um OTK também tem o nosso Quarion Grandrax tu vai fazer com os 3 monstros que estão na tua mesa e tu vai banir 3 caras do teu oponente seja do campo ou do cemitério isso é muito brabo sem falar que o Quarion Grandrax se o cara eventualmente destruir ele tu pega um dos monstros banido pode ser tanto teu quanto do oponente ou seja, tu vai pegar aqueles monstros que tu mesmo baniu e tu invoca no teu campo ou seja, ele flutua ele bane caras do oponente ele tem 3 mil de ataque 3 mil de defesa é muito difícil pra muitos decks lidarem tanto é que se tu botar ele em defesa nem um Dragão Branco vai conseguir lidar com ele então tu tem que ter obrigatoriamente esses dois e o nosso Guardião Estelar tu quer garantir isso também aqui no lugar do Lobo botei uma Tank porque a Tank busca a besta guerreira o Lobo é besta guerreira eu quero ver o deck flutuar bastante quero comprar bastante carta então estou usando só 2 Lobos e uma formação do Fogo Trenk o que dá 3 Lobos praticamente vem dizer e eu também estou usando jogadas alternativas porque cara, esse é um combo de 3 cartas e apesar de tu ter skill retardada jogada numa topeca tu não vai garantir sempre que tu vai vir com uns 3 TG diferentes então eu já garanti minha jogada alternativa com o nosso Serpente Hélice e eu estou usando 3 e daí eu estou usando também 2 do Peixe Broca e 1 do nosso Raptor Dínamo porque o pessoal geralmente prefere mais o Raptor Dínamo que o Peixe Broca mas o Peixe Broca tem efeito interessante que ele pode bater direto e se o monstro TG dá dano tu destrói uma carta oponente ou seja, o que que tu faz? se tu está enfrentando uma barata cara, tu não vai conseguir fazer teus singles então o que que tu faz? skill, controle de voo pega o Peixe Broca ataque direto efeito do Peixe Broca quando o monstro TG dá dano tu destrói uma carta oponente então por isso que eu estou usando nessas proporções só que o Peixe Broca tem um problema por exemplo, se tu controlar o Aquarião Grandrax ele não vai entrar por invocação especial se ele vier outro TG porque tu só pode controlar o monstro TG pra ele entrar por invocação especial já o Raptor Dínamo não tem essa restrição se tu tem o monstro TG independente se os outros monstros não forem TG ele também vai estar entrando por invocação especial por isso que eu gosto dele então a jogada alternativa se eu vier só com o Serpente Hélice ou com um deles e com outro aleatório desse trio aqui eu troco um outro aleatório desse trio aqui e pego o Serpente Hélice que daí o que que eu vou fazer? invoco o Serpente um deles vem por invocação especial faço o Guardião Estelar revivo o Serpente Hélice e invoco ela pelo efeito do Guardião Estelar e ela tem um efeito que quando ela é invocada tu revive o monstro TG de nível 4 ou menos ou seja, tu vai reviver aquele lá que tu fez mas aí, ah, não vou conseguir fazer o Aquarião nem a Black Rose então o que que tu vai fazer? eu botei dois símbolos aqui o nosso Dragão Coral, né? 5 nível 6, genérico ele também é regulador tu também pode fazer o Aquarião Gandrax com ele usando ele, o golpeador e um desses de nível 1 e quando ele vai pro cemitério tu compra uma carta ou seja, né? ele se paga aí de certa forma, né? pá, tu bota ele também tem um efeito que tu pode descartar uma vez por turno uma carta da tua mão pra destruir uma carta do oponente ou seja, tu consegue se livrar daquele Back Row tu consegue também sacanear uns efeitos do oponente, né? por isso que ele é muito bom e tô usando uma cartinha aqui que ela é muito ignorada que é o Vulcan, o Divino que ele tem um efeito, né? que quando ele é invocado por invocação 5 tu escolhe uma carta com face pra cima no teu campo e no campo do oponente e tu devolve as duas pra mão ou seja, ele tem um efeito de arpia e o que é muito interessante tu pega muita gente surpresa com o efeito dele daí o que eu faço? eu faço com o Guardião Estelar e um dos de nível 1 eu faço ele e daí eu devolvo a minha Serpente Hélice pra mão e o monstro oponente ou seja, no outro turno a Serpente Hélice vai entrar no campo e já vai invocar um desses de nível 1 que tá no cemitério me possibilitando fazer o Guardião Estelar por isso que essa jogada é muito boa porque tu devolve o cara do oponente tu para o combo dele e tu já pega o teu follow-up pra volta, né? porque tu vai fazer o Guardião Estelar tu pode recuperar um de nível 1 e aí tu pode eventualmente tu usa o outro efeito do Serpente Hélice que tu pode aumentar ou diminuir o nível de um monstro TG banindo ele do cemitério daí o que que tu pode fazer? tu pode tu tem ele tu invocou um de nível 1 tu bane o Serpente Hélice do teu cemitério tu aumenta ele pra nível 2 com nível 5 nível 2 já sabe Black Rose Nélice e por último mas não menos importante nossa Shiranui Escudeiro Saga porque ela tem um efeito muito interessante não só pro Shiranui que tu bane uma carta pode ser no teu campo ou no cemitério e de acordo com o que que aquela carta era tu vai dar efeito e cara o efeito dela é muito brabo porque não dá alvo quem não lembra daquela menina dos olhos azuis que se tu der alvo nela ela vai invocar um olhos azuis do deck porém com o efeito da Escudeiro Saga não vai dar efeito porque ó se o monstro que tu baniu for zumbi todo mundo ganha 300 de ataque se for fogo tu destrói uma magia armadilha no campo e se for 5 tu destrói um monstro no campo muito provavelmente quando tu fizer a Escudeiro Saga tu já vai ter o guardião estelar no teu sino interno né tanto é porque tu pode fazer com aquele como que tu faz com um golpeador e coisa tu pode fazer um 5-7 tu faz ela tu bane o guardião estelar e tu destrói um monstro do oponente sem dar alvo cara isso é muito bom porque quando as coisas não dá alvo elas obrigam o teu oponente a responder sem falar que tem uma outra interação muito boa que tu pode banir ela mesmo aí tu vai destruir um monstro sem dar alvo e uma magia armadilha do oponente sem dar alvo e cara isso é insano daí né tamo aqui com o deck fechado botei os suportes dois Clone Crosse com um MST porque eu só tenho um MST e nesse deck não é tão interessante eu perder vida né então como não quero perder vida né ao invés de usar os três Clone Crosse que eu tenho vou usar o MST né porque pá se vier Clone Crosse que show tirei coisa dele mas se vier ST melhor porque tirou as coisas dele não perco vida e por último mas não menos importante a nossa buraca armadilha traiçoeira e tá feito o nosso deck de TG e cara e ele é um deck muito interessante porque ele te possibilita fazer milhares de jogadas tu consegue fazer qualquer ciclo do nível 2 ao 12 né como por exemplo com o nosso Insectum potencializado tu pode usar ele no lugar do nosso Vulcan Divino ele também é uma ótima escolha porque quando ele é invocado tu não toma dano de batalha ponto só que é aquilo ah se o cara der um Levianer tu vai invocar ele não não vai adiantar ele não vai trigar o efeito tem que invocar ele e daí tu não toma dano de batalha então é muito interessante essa jogada também porque ah tu viu o cara tá começando a combar 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 tu vê que vai morrer tu faz ele mano tá safe tá safe não vai morrer só que né eu prefiro bem mais a interação do Vulcan Divino de voltar a carta pra mão e o efeito de destruir carta do Dragão Coral do que não morrer né porque geralmente quando eu faço o Vulcan eu também não morro então whatever também tem uma maga maravilhosa que ela tem o mesmo efeito do nosso Guardião Estelar de fazer 5 em turno do oponente porém ela não te recicla cartas que nem o Guardião Estelar mas ela tem o efeito né que quando ela entra em campo tu destrói uma magia armadilha no campo então né pode te ajudar a limpar o backroll tu vê que tu tá pegando muito deck que usa muito backroll muito tiranoina tão ranqueada ela também é uma ótima opção e tem que falar dos outros TGs tem vários TGs interessantes como por exemplo o Serpente Hélice ele pega qualquer TG do teu cemitério ou seja se tu tiver usando o Rino Arremetador e ele tiver no teu cemitério tu invoca o Serpente Hélice tu pode fazer Exceed também pode fazer um Exceed de rank 4 ou tu pode fazer até umas Maracutai usar 2, 5 pra fazer um Exceed mas não recomendo né e também tem o nosso Zumbido Mecanismo que ele é muito interessante porque com ele tu poderia fazer outros jogados alternativos como por exemplo tu tira 1000 de ataque de um TG pra invocar o Zumbido Mecanismo por invocação especial o que que poderia fazer se tu tiver um de nível 1 o Lobo e o Zumbi tu invoca o de nível 1 tira ataque dele com o Zumbi o Zumbi entra pro especial o Lobo vem pro especial aí tu pode fazer o nosso Fórmula Sincron que ele também quando ele entra pra invocação Sincron tu compra uma carta e ele também tem o efeito de fazer Sincron no turno do oponente ou seja é uma jogada alternativa muito interessante aí tu vai ter um Sincron nível 2 regulador e o nosso Lobo de Guerra aí tu pode fazer Sincron nível 5 no turno do oponente aí tu pode fazer aquela Crimson que quando entra ela manda todo mundo pra defesa ou tu pode fazer sei lá aquele Castastor que ele tem efeito que se ele batalhar um monstro que não seja de luz ele vai papocar o monstro ou seja é bem interessante tu tem várias jogadas alternativas de TG tu pode jogar do jeito que tu quiser mas cara eu não recomendo esse deck pra quem é iniciante porque pode ver os TG eles são todos numa box e drops do Bruno e tu vai conseguir o MST também na box se tu não resetar que nem eu fiz porém é aquilo esse daqui é de uma box esse daqui é de outra box o Black Rose que é muito importante é de outra box a Shura no Escudeira Saga é da mesma box do Vulcan Divino então tu já consegue os dois mas né e o Quarion Grandrax é de outra box então cara tu vai gastar muita gema se tu for um cara azarado tu vai gastar mais gema ainda e eu considero meu TG que nem tá completo ainda porque ainda falta o Vespa de Batalha que muitas vezes eu não consigo dar o TK porém o Vespa de Batalha tem um efeito que se ele vem por um Monstro Syncro ou seja tu ia fazer o Guardião Estelar e com o Lobo tu ia fazer o Vespa de Batalha que é 5 nível 8 se ele vem de Invocação Syncro usando o Monstro 5 ele ataca duas vezes com 2.800 sem falar que ele tira mil de ataque dos Monstros oponentes ou seja o bicho é uma máquina de OTK pro deck de TG porém eu não abri a box dele ou seja não vou gastar minha gema que eu tenho pouca gema eu tenho 5 mil gema tô guardando pro mundo novo e é aquilo bora fazer um duelinho direto vou botar isso em salvar já tá salvo fazer um duelinho aqui no Kog mesmo só pra mostrar o potencial do deck potencial da skill bora lá duelo ranqueado espero que eu não pegue um japa e espero que a mão não brique é aquilo da mesma forma que tu não vai começar com os 3 pods específicos pra fazer o combo do Black Rose ou do Queenstown com a Rion Gandrax tu também pode vir com mais suportes na tua mão por exemplo tua mão vim 2 TG e 2 suportes por isso que é bom ter aquele combo de 2 cards vamos lá começou rei dos jogos Líbia olha mas esse cara é brabo né ele também tá piscando que nem eu deve estar numa sequência de vitória bora lá eu começo é interessante começar com esse deck ele tá com um tijolão já até vi tá com aquele deck de hero escroto que tu fica usando já vamos começar com a skill né skillzinha pá descartei aqui vou pegar aqui o nosso TG golpeador e agora o combo que eu expliquei ali no vídeo invoca ele efeito dele busca o golpeador golpeador vai entrar o lobo como eu vi um bicho de nível 4 ou menor entrando ele vai querer entrar também entrou e agora sincron choco fazer o guardião estelar não faço sincron nível 7 cara vai gastar muita coisa e ainda não vai ter o efeito de destruir tudo no turno do oponente fiz o guardião estelar efeito dele eu recupero agora o nosso golpeador efeito vou invocar aqui e bora lá tá feito o campo esse campo é muito forte porque eu posso fazer tanto o quarion quanto a black rose cara porque das duas maneiras me permitiu ou seja o oponente ele não pode jogar achando que tu vai fazer black rose e tu faz o quarion ou vice-versa né como o deck dele é um deck de stall ele provavelmente vai setar 3 cartas o ideal é fazer o black rose mesmo pra eu poupocar as 3 cartas e poder jogar tranquilo no turno e o efeito dele é só na fase principal ou seja se o cara tiver ameaçando sair da fase principal tu já ativa o efeito dele vamos ver acertou uma fim da fase principal hum não valeu não vale a pena aquela carta provavelmente deve ser um bait que ele ia esperar eu fazer o síncron justamente pra eu poupocar tudo e depois ele ia setar um zilhão de cartas né cara aqui mano mano vou tentar vou ir na ignorância fazer o quarion vamos ver se ele tem alguma coisa fiz o quarion beleza hum ó deu delay deu delay isso não é bonito vamos ver hum tá 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 estranho cara tá bem estranho falar a real tá não usou nada beleza vamos usar skill vou devolver aqui pegar o serpente hélice ele tem uma carta ali que faz alguma coisa né provavelmente deve ser um book alguma coisa então só vou invocar o serpente hélice e trazer o lobinho diretamente do cemitério vamos ver ainda tá no delay cara e vamos tentar e vamos tentar aqui a fase de batalha já tem uns 4 mil pra finalizar né vamos ver vamos ver se passa o primeiro bah tá dando muito delay cara tô achando que é o livro da lua aqui acho que esse duelo vai durar mais do que eu imaginei corte do karma bah sabia que coisa boa não era tá perdi o meu quarion e ele vai tomar 2 500 é aquilo tamo mal porém né se ele destruir o lobo de guerra vou comprar o TG falei que era o deck de câncer aí ó ó aí ó já gastei minha skill né eu posso usar duas vezes no duelo tô com os dois monstros em campo agora ele provavelmente vai querer setar tudo né dessa vez ó já ativou necrovale cara necrovale setou uma carta setou outra carta setou 3 cartas nossa senhora tá vamos ver ó já tem a formação do fogo tank vamos tentar aqui dar o black rose nele black rose e ele provavelmente deve ter uma corrente ali pra ele tá tão safe ele deve ter corrente buraco armadilha do vácuo que sacanagem irmão tá vamos tentar né em busca do TK é aquilo esse deck não se sai muito bem contra decks de com muita trap né por isso que eu tava usando todas aquelas magia de remoção de back roll olha ó não deu nenhum delay acho que ele se gastou acho que ele se gastou vamos ver não não agora voltou a delay parede da disrupção vamos ver se tem outro delay não aquilo lá provavelmente é o H e rapaz ele vai comprar mais carta e eu tô lascado meus bichos estão com zero de ataque ai ai parei da disrupção salvando vidas desde 2017 cara que carta demoníaca não pode fazer nada que venha opa aí veio vamos ver o que dá pra fazer vou ter que fazer um síncron né vamos ver já sabemos que aquele lá é o H aquele setor de bait vamos tentar aí fase de batalha e foi é isso aí galera espero que vocês tenham gostado deck tá sensacional e valeu falou tá sensacional Vamos lá.